Ah, esse imenso solo brasileiro, aqui tudo que se planta, tudo que se cria, dá. Há mais de 50 anos, a Errara é a grande companheira do campo. Seu DNA de inovação traz soluções para a proteção de mais de 100 culturas. Agora, toda a credibilidade e conhecimento em agricultura serão aplicados em novos campos. Chegaram as mais modernas tecnologias em inseticidas, tratamento de sementes, herbicidas e adjuvantes para pastagens adaptadas para o solo brasileiro. Abra a porteira para a tecnologia da Errara entrar e o seu rebanho aumentar. Errara, tradição na agricultura, agora no Campo da Passagem.